Fala aí meu chapa, tudo beleza com vocês? Aqui é o E-Sus, estamos de volta com a nossa série de Run Factory. Vamos lá só o seguinte pessoal, hum... Dia seguinte né, o Ragona ele acordou meio mal e eu vou correndo aqui ó, pra casa da Rosetta, pra falar com o pai dela, enquanto eles ainda não estão em horário de trabalho. Ah, eu acredito que eu engordei um pouquinho, não sei o que... Tá, eu acho que não era isso que eu queria que ele falasse, mas tudo bem. Vamos ver a Rosetta. Ei, você já ouviu falar da pedra branca? A pedra o que? A pedra branca é uma pedra lendária, eu estou procurando por anos. E o que acontece quando você encontra ela? O que acontece, bem, não é dessa conta. Basicamente a pedra branca é o item pra você pedir a Rosetta em casamento, você tem que ouvir isso da boca dela, ó, nesse diálogo aqui. Vários diálogos de pedra branca, etc, você tem que falar com ela antes. Tá, tem alguns NPCs aqui... Ei, Ragona, eu espero que você não se importa se eu perguntar, mas o que você sente sobre a Melody? Eu acho que ela é muito legal. É, também acho. Ah, 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 sei. Esse cara tá interessado na Melody. Ok, foi mal. Beleza. Beijamos. Eu te amo, Ragona. Que coisa fofa. A Cecília disse que ela nunca ouviu a história sobre quando ela era pequena. Na verdade, a Cecília não é minha filha de verdade. Encontrei ela numa terra distante e trouxe ela de volta comigo. Só não podia deixar ela sozinha. Como você pode ver, encontrei ela no campo de batalha. No campo de batalha? Você era um guerreiro, Russell? Sim, é muito tempo atrás. Guerra me fez... Me deixou vazio. Essa terra, os livros dos nossos ancestrais, essa criança, me fez inteiro novamente. Eventualmente eu vou dizer isso a ela. Quando a hora chegar, até então, eu devo rezar para que ela cresça feliz. Isso aqui é um diálogo interessante. É, a Cecília é uma elfa e ela foi encontrada na guerra. Ok, deixa eu só endireitar meu fone de ouvido aqui. Meu headset, melhor dizendo. Eu acho que agora tá bom. Ele tá caindo aqui, então fica atrapalhando. Aí, Arturi. Eu não vi você entrando aqui. Ok. Vamos ler aqui um livro qualquer, só para aumentar a amizade de Katori. Ok. Agora deixa eu só pegar a minha medicina de hoje. Olá. Ok. Vamos lá. Peraí, deixa eu separar desse moranguinho aqui. Que eu vou precisar abrir o menu para saber que eu tenho um na mão, em vez de sete. Esse que é o problema. Ok, toma. Esqueci da Rosetta, né? Vou entregar um moranguinho para ela. Opa, a Rosetta fica aqui. Vamos lá. Obrigado. 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 Ok, e aí? Ah, Rosetta. Meu amor, cadê você? Ele falando. Eu só tô bem aqui, seu bobo. Ela falando. Ok, vamos lá. Vamos conversar com os moradores. Vamos acelerando aqui para ser um pouco mais rápido. Você quer ficar sozinho? Então fique. Tchau. Vai ficar aí. Será que meus itens estão prontos? Vamos ver. Não, ele ainda não terminou. Ah, foi isso, né? Tá, vou ter que esperar. Se eu perdi minha memória... A Ragonia perdeu. É divertido esconder as coisas. Não esconda as coisas dos outros. Ah. Vai falar com a Cecília hoje, então não importa. Ah, por que eu entrei aqui? Não queria. Tô acelerando aqui. Equipamento de pesca? Vou falar em equipamento de pesca. Vou ter que melhorar a vara de pescar também. Se eu quero cozinhar peixe, pra poder subir o nível também é muito bom. Obrigado. Obrigado. Ah, ok. Vamos lá. Por enquanto eu só tô enrolando, né? Conversando com o pessoal e tudo mais. Já falei com esse cara hoje. Um camus. Vamos falar com a... Felicity. Falar com o Neumann. É, vai demorar um pouquinho até a minha casa ficar pronta, né? Mas eu espero. Não tem problema. Estou na casa da Melody. Não sei se ela tá aqui. Ela tá aqui. Somos bons amigos agora, Melody. Não se preocupe. Falar com o prefeito. Eu só posso entrar na Miss Gloom Cave só no inverno. Vai demorar, tipo, décadas. Ok. Beleza. Pronto, agora a gente vai pras cavernas. Ah, mas eu tenho que cuidar do meu campo primeiro também, né? O que é mais importante também. Vamos lá. Os animais também. Eu não já cuidei deles hoje. Já, já cuidei. Cuidei deles no vídeo anterior, acredito eu. Vamos lá. Já que eu nem sei quanto de água eu tenho, né? Vamos logo encher. Pra não ter problema. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Dez. Só mais um pouquinho. Vamos acelerando. Uma. Duas. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Quase que não sai esses cinco, hein? Ok. Agora vamos para as cavernas. Antes de mais nada. Deixa eu encontrar com a Mist. Lá. Conversar. Ah, só tem um, Radish? Então tá. Obrigado. Pra você, querida. Querida amiga. Ok. Caverna. Carme. É só o que que já estamos aqui. Não, pera. Isso aqui não é o que eu tô querendo. Aquele ali. Tudo bem. Não importa. Não é esses pepinos que eu tô... É, cultivando pra ser de nível... De nível... Maior. O daqui é melhor do que o que tá aqui. É isso que eu quis dizer. Ok. Olha, ele mudou de diálogo. Que estranho. Ele não tá mais falando de... Dos tutoriais. Eu sabia que ele mudava de diálogo. Eu provavelmente buguei o jogo de algum jeito. Não me pergunte como. Agora tá desbugado. É assim que eu posso dizer, né? A palavra desbugar. Bom, pode ser que isso seja... Depuração, não é o certo. Mas não é. É muito feio falar depuração. Palavra feia. Não pode falar isso no meu canal, não. Ok. Vamos pegar água aqui. Vamos sair. Ok. Vamos pra Caverna Taurus. Bem aqui. Bom, acredito que vocês já... Saibam a região aqui de Cor. Então, né? Acredito que vocês já assistiram o INE voltando. Nessas cavernas aqui. Beleza. Ah, vai acabar a minha água. Hum... Não tinha calculado direito. Mas... Agora vai. Vamos voltar. Beleza. Beleza. Vamos para a próxima caverna. Clemens. Valeu. Valeu pelo milho. Espera aí. Esse milho aqui... É o que? É level 3? Deixa eu ver. Não. É level 2. De level 3... Ah, é. Eu estou cultivando em outro lugar. Erro meu Mas vamos coletar esse aqui Transformar Transformar não, vamos vender Vamos vender isso Preciso de dinheiro Tá Eu riguei 4 vezes, isso significa que eu posso Rigar mais 2 Então eu rego uma aqui Uma inteira Se eu regar mais uma inteira não vou ter água Pra regar aqui Então esse vai ser o procedimento Agora É mais rápido Pera aí, tem um inimigo ali Ok, deixa eu pegar Olha minha espada Minha espada Nossa, que medo Ok, pega a espada Ok É que eu vou ter que regar ali de novo, né Ah não, 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 cuidado Regar não, é encher com água Ok Vamos utilizar a magia de escapar Eu acho que eu coloquei as plantações ali Não Não me adiantou de muito não Pra ser sincero Eu achei que Ia economizar mais tempo Mas eu acho que deu no mesmo Eu teria que descer aqui de qualquer maneira Ok O que me resta são as águas Como assim as águas? As águas no meu regador Ok, vamos fugir Eu nem sei se eu tô... Ah sim, eu reguei tudo, né Tá Vamos lá Pra cá É que daqui a pouco vai... Ficar grandinho também Aí Vou ter runa pra coletar todo dia aqui Vai ser bem legal Bom, já que eu tô aqui Vamos minerar, né Minerar pra que ser uma boa grana Ah, eu não gosto de scrap iron Mas tudo bem Ó, bronze Maravilha Ametista Tava precisando de mais uma Ah, cristal da terra não precisa Isso aqui, pô Não sei se eu vou precisar mais Mas tudo bem Seja bem-vindo Ok Pega minha espada Já tô ficando com a vida abaixo, né Tá, é melhor eu desistir disso por hoje Não vai dar, não Tô sem energia É melhor eu ir logo na mesa De tomar um banho e ver o que eu faço depois Vamos lá Pra cá eu vou Roseta tá aqui Vou colocar os itens aqui na caixa O que que eu vou colocar? Esse ouro Ah, milho Ah, esse aqui Esse aqui não Bronze também não Esse aqui eu vou guardar Ok Tá, vamos lá Mais o que? O ouro O milho Os milhos Na verdade Esse aqui Esse aqui Mais o que? Mais nada Já Já deu Eu esqueci de entregar um presente pra Sharon Hoje Oh, e aí Você tava perto da minha fazenda Agora você já tá aqui Não, eu não vou olhar não Vou ficar tranquilo Tomar um banho Muito bem E agora? O que que eu vou fazer? Hum Já sei Vamos procurar a Sharon Eu acho que ela tá em frente às ruínas ainda As ruínas de Casme Que é nesse lago aqui Ok, vamos entregar pra ela Um Uma coisinha dessa aqui Ha Eu sei que ela gosta E agora? O que que eu vou fazer? Bom Eu realmente não tenho muita ideia do que fazer Então Vamos ver se eu consigo encontrar madeira Ou algo do tipo Vamos lá Tem minério também pra eu pegar Tudo por dinheiro também Oh, bronze Hoje é tudo no sorte Vou encontrar bronze aqui Ametista Crystal Heart Crystal Heart Aqui Vamos só coletando os itenzinhos aqui Que tem aqui, né Ok Eu acho que agora eu vou equipar minha espada Porque Não quero cair vítima de duas aranhas Na verdade Na verdade não é necessário Mas Olha só Fica envenenado Oh, oh, oh Pera aí Ao invés de gastar runa A gente não usa a cabeça E pega um Nossa Tem um monte desse negócio Eita Quase subindo de nível Ah Estou sem água Não acredito Deve ter água Aí Em algum lugar Na Na dungeon Que eu possa Coletar Vamos dar uma explorada Por aí Vocês Preciso lutar contra eles não É que eu deveria derrotá-los, né Se eu comecei a bater neles Acho tudo bem Mas tudo bem Ah Aqui tem madeira Para coletar Vamos lá Não Esse golpe Carregado inteiro Vamos lá Vamos pegar Esses Matinhos aqui Azul e roxo É o que eu mais preciso Agora Ah, não tem Não tem água Para eu Preencher aqui O meu Regador Preencher não, né Regar aqui É Encher de novo com água Hoje as palavras Não estão saindo direito Ah Level up Oh Consegui um Quality skin Engraçado Em outros Ravens O nome desse Tem Quality Mas tudo bem Eu entendo Vamos lá Para que eu vou Querer madeira Agora, pessoal Para poder Construir Mais celeiros Quanto mais animais Eu tenho Mais Mais A Tabata Vai gostar de mim E a Tabata E a Mist Estão empatadas Eu falo Para o pessoal Falar quais garotas Querem que Que o Kaze Aqui Mas o pessoal Só falou algumas pessoas O resto não fala Vocês estão assistindo Meus vídeos mesmo, pessoal? Oxe Enfim Eu não me arrependo Eu estou gostando De gravar a série Independente De qualquer coisa Se estão assistindo Ou não Mas eu sei que tem É uma porcaria Mas tudo bem Eu peguei Ah, para cá tem saída? Tem Não, não tem Eu falei Tem, não tem Porque eu não percebi Que ia ter um troço ali Ah, tem dois caminhos Um para a esquerda Para cá Não dá para ir Na verdade Por cima, né? Vamos ver o que tem Para cá Tem algo que eu posso usar Aqui para mineirar Estou guiando bastante minério É bom Quero que esse bicho Me ignore Olá, mais uma Ih, é da meia-noite, né? Está na hora De eu voltar para casa Tem mais alguma coisa Que eu posso coletar? Ah, isso daqui Essa madeirinha aqui Pô, não vai Não vou ter energia Para quebrar isso daqui E eu não vou usar A poção de couro Eu vou voltar Porque senão Não vai dar tempo De eu chegar em casa Antes da exuma Da manhã E eu já estou cansado De comprar essas medicinas Pois é Ok Vamos lá Vamos dormir Ah, hoje está chovendo Não preciso regar Ah, hoje é dia 10 Olá Vamos organizar Alguns itens aqui Espera aí Vou pegar esses matinhos aqui E colocar aqui Eu sei que eles são De suprema importância Ah, sim Os minérios também Tem 7 Olha 7 ouro de level 1 Agora estamos completos aqui Quality skin 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 Quer dizer skin Vou guardar esse aqui Esse aqui vai ser útil Mas o que? Ah, esse daqui também Bronze Isso aqui Isso aqui Não Ok Beleza Eu não preciso regar hoje As coisas funcionam mais rápidas Vamos lá Vamos colocar os itens na caixa Os ouro Eu não preciso Isso aqui eu vou usar Mas o que? Isso aqui também não vou usar Ah, esse matinho roxo aqui Deveria Tem um verde aqui Que eu tenho que guardar na geladeira Oh, que coisa que acontece comigo Que eu esqueço Oh, mais matinho azul Ótimo Outro roxo Muito bom Vem vindo os melhores Só os melhores Oh, tá cego o Ragona Vamos lá Eu não preciso regar do lado de fora Mas eu posso aproveitar Pra poder coletar madeira Desse tipo de coisa Tá, beleza Mais alguma coisa? Não Vamos ver os nossos animaizinhos Cuidar deles Vamos lá Já tá bom Beleza Ah, vamos pras cavernas, né? É o jeito Tá, o Zavia ainda não tá aqui Aqui é seis da manhã ainda Ah, não acredito Tô todo feliz achando que ia ter água no regador Pois é, eu não lembrei que na noite passada Não tinha água no regador Não gasta energia à tua Vamos coletar esses morangos aqui Beleza Vamos seguir então Ok Ok, nada aqui ainda É... Está pronto pra ser colhido, né? Então... Corregar Logo, logo Essas plantações vão dar Vão dar as caras Vão brotar aqui E aí É só resto E vamos sair Olha o bichinho batendo ali Igão louco Tá Vou falar com a Missy hoje Olá Bom dia Hoje eu não tenho turnips Então eu não posso dar nada de presente pra ela Vamos ver Os moranguinhos Vamos colocar aqui Pô, de level 3? Isso é bom, hein? Ok Mais o que? Mais nada Vamos pra próxima caverna Tá Tá, muito bom Hoje eu tenho tarefas a fazer então Pelo menos aqui Mantendo a tradição E eu tô preocupado Porque hoje Não aconteceu nada de novo Tipo, eu só tô trabalhando Anunciei a informação da pedra branca Que eu tirei da roseta, né? Mas fora isso É a rotina Ok Eu lembro que eu fiquei com raiva de algumas coisas aqui E destruí algumas plantações Eu não sei o que que foi Eu nem anotei Pra ter uma noção Eu cometi outro erro Deixa eu só ver aqui uma coisa Isso aqui é level 6 Isso aqui eu vou transformar em semente Isso aqui é level 5 Eu não sei se eu transformar em semente Eu não sei se eu plantei aqui no vídeo passado Eu vou ver em off Aí depois eu planto Até porque já vai dar 30 minutos Então, hoje ainda Eu vou Ver se eu planto aqui ou não Hoje ainda Quando eu digo isso em off, né? No dia do jogo Eu sempre gravo Eu não gravo direto Na maioria das vezes eu gravo No dia seguinte Porque Às vezes não dá tempo de gravar tudo É Eu tenho que gravar 3 vídeos por dia agora Sem contar as leis Mas infelizmente A internet não está colaborando Porque ela está muito instável Vou ter que esperar até segunda-feira Para Corrigirem isso Porque Com as chuvas e ventos fortes Que está tendo aqui Trovões e tudo mais Essa internet está Está chorando Beleza Antes de encerrar o vídeo por hoje, pessoal Quero dar uma passada em mais algum local É melhor É melhor É melhor deixar isso para o vídeo Para o vídeo depois, né? Não sei Tá Ahn Ela disse que não quer ser muito amigo Dos moradores Porque Ela não quer atrair os moradores Para as ruínas Por quê? Ela tem um motivo A gente vai descobrir um dia Porque ela gosta de tesouros Bom, pessoal Eu acho que eu vou ficando por aqui Eu vou salvar o jogo no diário mesmo Porque senão Se eu utilizar a Save State Pode ocorrer aquele problema de De crashar o jogo Que eu tinha contado no vídeo anterior Então é isso Muito obrigado por tudo A gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de dar o like E falou, pessoal Falou mesmo Fui